A nova estrada é um dos lançamentos mais aguardados deste ano, porém a sua chegada foi adiada devido à pandemia do coronavírus. O lançamento que aconteceria no início de abril foi adiado e deve acontecer no segundo semestre de 2020. A nova geração da picape compacta mais vendida do Brasil chega com visual inspirado na Toro. Maior e mais robusta, a nova estrada chega com importantes novidades para que ela possa se manter no lugar mais alto do pódio. A nova estrada 2021 terá duas opções de motorização. O já conhecido 1.4 Fire com 88 cavalos e 12,5 kg por força metro de torque, associado a um câmbio manual de 5 velocidades. E terá versões também com eficiente motor 1.3 Firefly Evo com 109 cavalos de potência e 14,2 kg por força metro de torque, associado também a um câmbio manual de 5 velocidades. Nenhuma das versões da nova estrada será equipada com transmissão automatizada ou automática. Posteriormente, a picape também será equipada com câmbio CVT. O tão aguardado motor turbo da Fiat também não fará sua estreia na nova estrada, mas a montadora promete que seu motor turbinado será o mais eficiente da categoria. Ela terá a opção de cabine simples e a grande novidade é a cabine dupla com 4 portas. Vale lembrar também que essa é a primeira vez na história que uma picape deste porte recebe esse tipo de configuração. As versões com cabine estendida e 3 portas deixam de existir. A nova estrada será o primeiro carro da Fiat que não terá mais o tradicional logotipo vermelho na grade dianteira. A Fiat alterou seu logotipo e agora segue apenas com o nome da montadora, assim como já era visto na traseira dos carros da marca. O interior da nova estrada conta com o painel de instrumentos do Uno, assim também como o volante, porém este tem a base achatada, como no árvore. No centro do painel tem a nova multimídia com tela de 7 polegadas com compatibilidade com Android Auto e Epoca Play. E olha só, para conectar o seu smartphone não precisa de cabo, é tudo sem fio. A nova geração da picape mais vendida do Brasil será oferecida em 3 versões. A versão de entrada Work só tem cabine simples e será a mesma estrada da geração anterior. As versões são Endurance com cabine simples e cabine dupla, Freedom também com cabine simples e cabine dupla, a versão top de linha foi a primeira que teve seu visual revelado oficialmente pela Fiat. A versão conta com farol em full LED com iluminação diurna, Santo Antônio exclusivo, rodas de liga leve também com desenho exclusivo, essa versão será vendida exclusivamente com cabine dupla. Legenda por Sônia Ruberti